Pessoal, hora de yakniku. Vamos preparar nossa própria carne. E a gente tem um total de 90 minutos pra comer o quanto a gente puder. Então vamos nessa, né? Tentar caprichar. 30 minutos antes. Beleza? Tentamos ir naquele tal do gil kato, só que tava lotado. Mas eu acho que é muito diferente. Aqui é tudo bom. Vamos lá, roxá. Eles passam pra gente a primeira rodada de carnes. A gente faz aqui e se a gente quiser repetir a gente escolhe depois. Qual a gente prefere e a gente pede de novo. Comer. Vamos lá. 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 Obrigado.